Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Pessoal, esse bolinho eu já alisei para os próximos aqui a vocês, já alisei e fiz uma marcação aqui que é a que eu vou acompanhar, fiz com aqueles palitos de churrasco, pode ver que tem um fundo para aparecer, então fiz a marcação porque o nosso bolo será de unicórnio, faz tempo que eu não faço unicórnio aqui e convido você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, são mais de mil vídeos, esse aqui é um que fiz muito muito sucesso aí, pessoal, um novo modelinho, então a gente começa aqui, então fiz a marcação aqui para mim ver onde eu vou começar, vai ser todo lisinho mesmo a parte da lateral, então eu começo aqui com uma roseta bico 1M e a cor aqui é rosa chicote, já inicio aqui e agora aqui a gente segue com as rosetinhas, vou trazer próximo aqui a vocês e aqui eu venho, esse também aqui é o bico 1M, a cor aqui é o lilás e aqui a gente vai seguir e aqui em amarelo, então serão... eu estou optando por esse colorido olha como vai ficando aqui e aqui a gente vai... antes de eu fechar vou pitangar aqui algumas cores ó... mas fica lindo de unicórnio né... pronto aqui e aqui pessoal vou descer aqui, essa será a parte de trás, quem quiser fazer rosetas também fica à vontade... eu vou descer aqui atrás pitangando mesmo... deixa eu pitangar aqui de amarelo... pronto... e aqui eu venho com rosetas ó... meu espaço tá pequenininho aqui ó... mais uma roseta aqui... ai olha que graça que vai ficando... o bico 4B aqui da Mago... vou começar por aqui... para que a emenda não corra tão bem na frente ó... a nossa emenda vai ficar... ali do outro lado ó... esse aqui é rosa chiclete, o mesmo que eu estou utilizando na parte de cima... vocês podem ver que a quantia que a gente coloca aí... de corante que define a cor mais clara ou mais escura... vou fazer as pitanguinhas com ele aqui também... que é uma graça ó... pronto... aqui a gente já segue com o topper... deixa eu ajeitar aqui... porque eu preciso acertar um tempo... eu vou colocar os olhinhos né... assim... porque depois a gente não pode estar trocando de lugar... pronto... aqui... deixa eu ver aqui o outro... aqui... ai sim... e olha a delisura do nosso unicórnio... é material fotográfico... e esse aqui tem muito brilho... sim... é toda com brilho... esse dela... aqui também... e a princesa está de 6 aninhos... a gente vai encaixar aqui... e o nome dessa princesa é Luiz... o bolo da Luiz está prontinho... espero muito que vocês tenham curtido... muito obrigada a todos que chegaram até o final... deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal... parabéns Luiz... a Deus a abençoe com muita saúde... abençoe a toda a sua família... que Deus nos abençoe... e até o próximo vídeo pessoal... tchau...